Já agora, respondi à questão das casas anexas ao farol de São Jorge. Eu tive a oportunidade de estar com o Sr. Presidente da Câmara já, aqui há alguns meses, de ter visto as casas por fora, não fui fazer nenhuma visita, mas vimos as casas por fora. Esse património está no despacho anexo à Lima, à Lei de Infraestruturas Militares. Portanto, o Ministério da Defesa Nacional tem todo o interesse em alienar esse património. Mas a alienação do património tem que ser feita nos termos da lei, com o devido respeito para a Assembleia da República, não nos termos da resolução da Assembleia da República, ou da recomendação da Assembleia da República. E se, que também não é cumprido, deixar de cumprir, enfim, é uma recomendação. E a lei determina duas coisas. Primeiro, que os frutos do resultado dessa rentabilização, é assim que a lei o diz, tem que reverter para a modernização da componente fixa das Forças Armadas. E em segundo, também determina que essa alienação tem que ser feita a título onoroso, porque o Estado não pode dar o seu património. E nesse sentido, eu diria-lhe o seguinte, sim, estamos interessados em rentabilizar esse património, ficamos satisfeitos por saber que há quem o queira adquirir, e talvez vamos ao encontro da recomendação da Assembleia da República, se procurarmos já neste ano encontrar mecanismos de rentabilização desse património, mas terá que ser necessariamente a título onoroso. Ou com as exceções que o Ministério das Finanças entende estabelecer, Sra. Deputada. Sendo a madeira território nacional, estando o modelo nacional a ser definido quanto àquilo que é o resultado do grupo de trabalho que apresentou a proposta ao Governo sobre o sistema de meios aéreos, eu penso que teremos que esperar, Sra. Deputada, pela concretização e pela formalização dos resultados desse relatório, para lhe poder dar uma resposta clara sobre a questão que considera adquirida de um meio aéreo para a madeira. Recordo-lhe que em 2016 havia muitas posições a favor ou contra a utilização de meios aéreos, não sou eu, admito que a Sra. Deputada, ou seja, não sou eu também expert nessa matéria, mas tive a ocasião de visitar, infelizmente, porque bem preferia que a visita tivesse ocorrido noutras circunstâncias, a madeira, ainda em fase de rescaldo daqueles incêndios e na altura foi essa questão apresentada como tal. Ou seja, não tinha no passado sido alocado qualquer meio aéreo, considerando as questões relativas à orografia da madeira e à circunstância de o benefício da utilização do meio aéreo poder não ser demonstrável considerando essas mesmas circunstâncias. Também lhe posso dizer que já ouvi exatamente opinião contrária, agora não vou e espero que compreenda, que não serei eu a tomar partido nessa questão, suponho que concordará comigo que é melhor esperarmos pela definição clara de um modelo, temporalizado, aliás, para podermos ter uma resposta a este respeito. No que se refere depois à questão do POAX, primeiro, o radar da madeira, e essa é uma boa notícia, encontra-se desde novembro de 2017, num período de avaliação operacional experimental do sistema. Se está interessado em saber, a designação correta é Operational Test and Evaluation a propósito do funcionamento do sistema. Depois, em segundo lugar, o radar da madeira já tem reunidas as condições mínimas necessárias para a exploração operacional, para apoio à grande maioria das atividades aéreas da Força Aérea no arquipélago. Nomeadamente nas missões de interesse público, como onde se destaca a busca e salvamento, as evacuações aeromédicas e as operações de vigilância marítima e fiscalização das pescas. Portanto, segunda notícia que eu considero positiva. Terceira notícia, os últimos testes ao radar correram bem, Sra. Deputada. Portanto, isto significa que os próximos testes vão já envolver aeronaves F-16 e esses testes são previstos para o terceiro trimestre deste ano, portanto, dos meses de julho a setembro. Quarta informação, quarta informação que eu lhe queria dar, na semana passada ocorreu a reunião com a NSPA, que é no fundo a agência de procurement da NATO, para a programação de uma avaliação técnica independente por esta agência da NATO, que vai ocorrer no início de setembro, por um período de uma semana. E, finalmente, quando os testes que envolvam os F-16 tiverem tido lugar, e quando no início de setembro, durante uma semana, houver a avaliação feita pela NSPA, estaremos, então, em condições de finalizar o processo de aceitação do PAUX. E, finalmente, quando os testes que envolvam os F-16,